Olá a todos, eu sou o Márcio Balda, infusado.com.br, vou falar rapidamente sobre essa placa-mãe do notebook Dell PP12L. O soquete dessa placa é 478, como vocês podem ver também aqui, memória RAM do DDR2, então aqui está o soquete. Não foi reparada essa placa, está em perfeicidade de funcionamento. O código dessa placa é DAL30LA2154, revisão 1.0A00. Em perfeito estado de funcionamento, todas as portas e conexões funcionam, inclusive carrega até bateria. Beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco que vamos estar respondendo prontamente. Muito obrigado, até mais e fui.